Aleluia! Louva Jesus! Senhor! Amor ou meu! Meu Deus! Exalto! A Ti exalto! Que adora o céu do céu Aleluia, aleluia Que adora o céu do céu Aleluia, aleluia Que adora o céu do céu Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Que adora o céu Aleluia, eu já olho sem poder, tanto o diabo que pode tornar o meu louvor. Aleluia, eu já olho sem poder, tanto o diabo que pode tornar o meu louvor. Aleluia, eu já olho sem poder, tanto o diabo que pode tornar o meu louvor. Aleluia, eu já olho muito bem, tanto o diabo que pode tornar o meu louvor. Aleluia, eu já olho sem poder, tanto o diabo que pode tornar o meu louvor. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amém. Amém.